Música Mesmo com chuva, várias mulheres participaram no dia 23 na escola Diácono João Luiz Pozobon de atividade alusiva ao Outubro Rosa, promovida pelo Conselho Municipal da Mulher. A Câmara de Vereadores de Santa Maria, a Prefeitura, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer e o Lions Clube Santa Maria Medianeira foram algumas das instituições e entidades apoiadoras do evento. Primeiro que o Outubro Rosa é um mês que é uma referência inclusive para outras ações. Surgiu o Setembro Amarelo, o Dezembro Vermelho. Então é o Outubro Rosa da prevenção do câncer, uma ação que ela é compartilhada. São vários locais que colocam a luz rosa, a Prefeitura não conseguiu fazer esse ano. Mas o que é mais importante são as mulheres envolvidas nisso. É muito importante, porque nessas ações, principalmente no Outubro Rosa, é mais difícil o homem participar efetivamente. Então a Prefeitura, o Poder Público, dá todo o apoio e agradece todas as mulheres. principalmente as nossas servidoras das unidades de saúde, que atendem toda a população. É uma construção coletiva. A saúde e o desenvolvimento social, eles andam juntos. E essa ação aqui do Conselho da Mulher, dentro da comunidade, pensando a saúde da mulher, no mês de outubro, que estamos na campanha do Outubro Rosa, discutir esse tema tão importante e tão atual nas nossas vidas, que ainda o Brasil continua sendo o ranking ainda avançado no combate ao câncer nas mulheres, principalmente o câncer de mama. Então essa discussão é importante, não só no mês de outubro, mas pensar o mês de outubro, pensar na mulher, discutir, trazer esse tema para a mulher se cuidar, se tocar, se atualizar e entender que é importante isso. E dentro da comunidade agora, vir para a comunidade, isso é inclusão. Nessa atividade, mulheres de várias faixas etárias e moradoras da Vila Maringá e proximidades, tiveram uma palestra sobre a importância da prevenção da doença. E também puderam fazer a aferição da pressão arterial, o agendamento de consultas e mamografias diretamente com servidoras da Unidade Básica de Saúde da localidade, além de atividades de ginástica, distribuição de brindes, entre outras ações. Essa atividade faz parte da nossa programação do Outubro Rosa, da campanha do Outubro Rosa. Então hoje seria a última atividade do mês, organizada pelo Conselho. A de hoje consiste assim, uma fala, uma roda de conversa, uma palestra sobre os direitos da saúde da mulher. Então essa ação de hoje tem vários apoiadores, vários participantes, nós temos inclusive o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social, o apoio da Escola Municipal, o apoio da Secretaria de Saúde. E hoje vai consistir assim, numa fala, numa palestra da doutora Cida Brizola, que vai falar sobre a saúde da mulher e a prevenção do câncer, a importância do diagnóstico precoce. E nós temos ainda hoje assim, as moças, as meninas do posto de saúde, que foram disponibilizadas para vir até aqui, aferir a pressão das mulheres e fazer agendamento das mamografias. A médica e integrante do Conselho Municipal da Mulher, Maria Aparecida Brizola, palestrou para uma sala de aula lotada e com mulheres muito atentas. A palestrante destaca a importância da prevenção para o sucesso no tratamento da doença. É importante que, principalmente a todas as mulheres, aos homens também, porque os homens são os parceiros das mulheres, alguns, né, pelas relações de casamento. A importância da prevenção é que, hoje no mundo, se considera câncer de mama uma doença crônica. Por que crônica? Porque quanto mais precoce a gente detecta o câncer de mama, mais chance tem a mulher de se tratar. Só que todo câncer, ele fica com aquela tarja, né, então ele fica com a continuidade do tratamento, acompanhamento da paciente, mas 95% dos casos de câncer com diagnóstico precoce, a mulher sai curada, já faz a cirurgia, e a cirurgia é uma cirurgia pequena, não é uma cirurgia que retira a mama, e também, ao mesmo tempo, se a cirurgia for um pouco maior, retirada um pouco mais de mama, ele já faz a reconstituição. Então a mulher sai perfeita de um câncer de mama. E hoje a mulher está curada, a mulher enfrenta novos concursos, a mulher fica na sociedade, a mulher não morre antes dos 70, né, porque o problema do câncer de mama é a mortalidade precoce. Então, ir ao médico, ir à estratégia de família, pedir que sejam examinadas suas mamas, isso é importante para todas as mulheres. O autoexame da mama também é importante no momento em que as mulheres fazem a identificação de qualquer coisa na mama, procure ser um médico, procure enfermagem nos unidades de saúde, para que possa, então, detectar e encaminhar o diagnóstico. Música 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 Música